E aí, pô, eu projetei que o bicho ia voar e que ia acontecer. Mas aí começou a acontecer coisas que fogem do meu controle e que eu nunca imaginei passar. Por exemplo? Eu comecei a ter umas alergias no corpo, dentro da concentração. Meu irmão, eu tava jantando aqui, o William sentava na minha frente, o Renalto Augusto aí, Cássio, Fagner, Gil, todo mundo aqui, todo mundo perto na resenha, aquela resenha da hora, né? Roger, Roger Guedes. Meu irmão, de repente minha cara começava a inchar na janta, irmão. Sério, mano? A inchar, a inchar de, tipo, deformar o rosto. Sim. E eu nunca tive isso, irmão. Eu nunca tive isso, Chico. Ux! E aí, cara, eu tenho que ir pro hospital, medicação na veia pra poder sarar e ver. E pra gente entender o que que é isso. Isso logo depois desse... Depois desse jogo, depois dos jogos ali. E aí começou umas loucuras assim, minha pele começava a coçar, inchava. Ué? E aí, meu irmão, como é que a gente vai descobrir isso aí? Eu lembro que nessa época você era tirado da relação, né? Não tava entre os relacionados, só que não tinha uma lesão, né? E a gente não conseguia entender. É verdade. Por que o Júnior não tá sendo relacionado? O que que tá acontecendo e tal? E aí só depois o clube explicou que você tava num processo alérgico, que é algo que o torcedor também não entende. Então, peraí. Ele tá com uma rinite, ele tá com uma coceira. Como é que ele não pode jogar? Mas era algo muito mais sério, né? É. E aí teve uma sequência de jogos muito grande. Jogar, tipo, quarto domingo, quarto domingo, quarto domingo. É, Brasil é coisa de louco, cara. E eu queria jogar, eu queria jogar e, pô, eu quero jogar, meu irmão, não vou fugir do pau. Dá a injeção que tiver que tomar aí, vamos jogar, vamos jogar. Sim. E eu fui indo assim. Ah, dá alergia, toma medicação e vamos jogar, vamos jogar, vamos jogar. Até que chegou um momento de estresse, assim, de limite que, cara, é... Não tinha como fazer, não tinha como continuar. Sim. E aí... Essa primeira que você teve do rosto começar a inchar, era uma véspera de um jogo? Véspera de um jogo, não era tipo dia de treinamento nada, era uma véspera de um jogo. Não, tava concentrado, tava concentrado pra jogar. Ah, assustador isso aí, muito louco. E aí, eu tenho que falar do departamento médico do Corinthians, porque os caras... A gente ficou seis meses investigando o que que era isso. Eu lembro que, em algum momento, não sei se foi logo em seguida, que muita gente perguntava por você ao Vitor Pereira nas coletivas, e aí, em algum momento, eu não sei se o Vitor ou alguém falou, não, o Júnior tá sendo preparado pro ano que vem. Porque ali já... Você precisava de um tempo pra resolver, né, essa situação. É. Então, eu cheguei no Corinthians, comecei a jogar, comecei a performar, mas ao mesmo tempo começou a ter essas consequências. Tinha essa questão. E ninguém sabia o que que era. Isso era o pior. Porque a gente teve que fazer uma investigação grande. E o departamento médico do Corinthians, em algum momento, pegou e deixou de lado. Os caras falaram assim, vamos investigar, vamos resolver, vamos ver o que que é isso. E aí, a gente começou. Vamos atrás, vamos fazer exame, vamos isso. E demorou seis meses pra gente entender o que tava acontecendo. Que louco. Uma pergunta, Júnior. Você acha, e aí é só uma opinião, tá? Aliás, uma colocação. Se o Corinthians... Será que não faltou uma sensibilidade do Corinthians perante nós, Chico? Que trabalhamos com a imprensa, no sentido de... Que eu acho que seria muito melhor. O que eu acho que é o cenário ideal, né? Sempre é o cenário ideal. O Corinthians vinha a público e ia explicar a situação porque você alivia a do jogador... E a do clube, né? E você alivia a do clube, porque se não fica... Porque eu tô contando aos olhos da imprensa, né? Porque na minha cabeça, na tua cabeça e provavelmente da imprensa, o Júnior tinha algum problema clínico. É. Alguma lesão muscular, o problema do joelho, mas o relato que ele tá contando aqui, que clinicamente ele tá 100%, tá zerado, só que tinha o problema da alergia. Não, é uma coisa completamente diferente, né? Do que a gente tá acostumado com futebol. Porque aí eu acho que falta um pouco dessa sensibilidade, assim, do clube, sabe? Sim. Fala real. Com certeza, de primeiro momento, provavelmente a galera ia... Ela ia criticar, ou enfim, como faz parte da... O torcedor, de repente, iria... E eu acho que isso é até a página 2. Porque a gente tá falando de uma questão de saúde, pô. Saúde não pode... Sabe? Ela tem que vir à frente de qualquer outra situação. É bom deixar bem claro que eu passei em todos os exames clínicos. Sim, sim. Que eu assinei no clube, que eu tava performando, tava jogando. E aí, com o decorrer do estréio de performance, que todo treino você tá ali, né? Estresse. Você tá jogando de três, três dias, tá o estresse. E aí, o que aconteceu? Minha imunidade. Com tudo que aconteceu. Com guerra, com o acúmulo disso, com o acúmulo daquilo. Minha imunidade baixou muito. Foi isso que aconteceu. Baixou muito. E começou a desencadear muita coisa. Que é aí que veio. A situação da alergia que aconteceu. Várias outras coisas. O que você tá falando faz muito sentido. Porque eu não culpo o clube de não ter sido tão sincero e aberto assim. Porque eu entendo a pressão, que é a loucura, que é aquilo lá. E porque eles não terem um histórico. Acho que ninguém no Brasil, acho que talvez nenhum mundo tenha um histórico de uma pessoa que veio de uma guerra. Exato. Então, pra eles também era uma novidade. Sim. Entendeu? Por mais que todo o cuidado que as pessoas tiveram pra tentar tirar isso, como departamento médico, como tudo que foi, eles tiveram... Ao mesmo tempo, eles achavam que eu poderia ir jogar o próximo jogo. Já vai passar, vai melhorar. É tipo uma alergia. Passa um dois, três dias, já era. Alergia. Como começou? Podia ser alergia de comida. De alimentação. Ah, não é. Ah, não é de peixe. Ah, pode ser disso. Pode ser daquilo. E aí tu vai eliminando as possibilidades. E medicação não pode, né? É, ainda tem isso. Porque daqui a pouco você podia cair do doping, né? Então tem medicação que não dá pra usar. Várias vezes eu fiquei de fora de jogos por causa de... Teve que usar medicação. Por causa de que eu tinha que tomar medicação pra não poder jogar. Poxa, que situação complicada, pelo amor de Deus. E eu não podia me expressar, falar as coisas, porque eu não sabia o que tava acontecendo. E aí ficou essa situação do clube. Sim. E aí passou esses seis meses assim até a gente entender o que tava acontecendo. E aí eu comecei a jogar. É importante a gente falar que eu fui trabalhar todos os dias, porque muita gente não tem informação. Tinha gente que falava que eu tava curtindo. Tem muita gente que fez piadinha. Muita gente, até profissionais da área de jornalismo, de comunicação, fazia muita piada. Ah, essa aí, cara, não sei o quê, só tá em transição, ah, não sei o quê. E muita gente não sabe dos bastidores, das coisas que aconteceram. Por isso que é importante você esclarecer isso. E isso machucava pra caramba, porque às vezes as pessoas são sacásticas, né? Sim. São irônicas. Sim, sim. Só que elas não sabem o que tá acontecendo, né? E também pode isso acontecer com eles, né? É importante ter empatia, às vezes, de uma situação. É importante ter empatia, às vezes, de uma situação.